No primeiro jogador indicado no lista de compras, que foi o zagueiro Nathan Silva ontem, vocês me cornetaram, tá? Teve gente falando que ele era do nível do Pedro Henrique, que eu só sugiro um jogador ruim. Vamos ver se agora eu acerto com vocês. E eu quero falar sobre o Rafael Ratão, jogador que recentemente foi contratado pelo Bahia, não vem tendo tantas oportunidades com o Rogério Senne, foi uma das vítimas desse mercado tão intenso do Bahia, que saiu contratando aqui, saiu contratando ali, e no final das contas, alguns jogadores ficaram subutilizados, mas um jogador que vinha de temporadas muito positivas. E se o torcedor do Atlético, ele deseja um ponta com boa capacidade de fazer gols, eu acho que esses números mostram que o Rafael Ratão, ele pode ser um cara bem útil pro Atlético. Bahia caindo, provavelmente sendo rebaixado nessa última rodada de Campeonato Brasileiro, já que enfrenta um Atlético Mineiro em ascensão, vários dos jogadores do Bahia vão estar no mercado. Até pelo fato da torcida do Bahia ter pego um tipo de ranço, esses jogadores não terem mais clima, porque a gente sabe que o Bahia investiu, investiu pesado pra 2023, e a última coisa que se imaginava do primeiro ano do Grupo City no futebol brasileiro era um clube rebaixado. Cauli, um dos principais destaques da equipe, deve ser negociado com outros clubes do futebol brasileiro. Outros jogadores, naturalmente, também vão receber sondagens. E o Rafael Ratão é um jogador que eu acredito que o Atlético deveria olhar com muito, muito, muito carinho. Se o Rogério Senna não gosta do jogador, eu gosto, eu gosto bastante. Rafael Ratão foi um jogador que já rodou bastante futebol do interior de São Paulo, chegou aí pro futebol japonês, tem passagens também pelo futebol asiático, se eu não me engano, mas onde ele se encontrou de verdade foi no futebol, sabe da onde? Foi no futebol da Eslovênia, no Slovan Bratislava. Na temporada 2020 e 2021, Rafael Ratão fez 14 gols, na temporada 2019 e 27 tinha feito 12 gols, e logo depois desse destaque foi negociado ao futebol francês. Subiu de sarrafo, cresceu, virou um jogador que atua nas cinco principais ligas do mundo. Foi pro Toulouse, imaginou que ia sentir nada disso. Rafael Ratão dá uma resposta muito positiva, né, primeira temporada no Toulouse, são 13 gols e 2 assistências. Na segunda temporada, antes de vir pro Bahia, já eram 6 gols e 4 assistências, sendo um dos principais destaques do time francês. Ah, Thiago, quais são as características do Rafael Ratão? Esse nome é meio esquisito, né, a gente acaba de perder o tigrinho, e quem é o Rafael Ratão? Eu vou contar pra vocês, é um jogador de muita, muita, muita força física. É um cara que quando bota na frente, naquele último terço, com muita dificuldade que se para o Rafael Ratão. É um cara que tem habilidade, mas a capacidade física é o grande X da questão. É um cara que tem capacidade de explorar profundidade, é um cara que tem capacidade de romper defesas, então a defesa, ela tá toda arrumadinha ali. Rafael Ratão, ele entra com tudo ali na defesa adversário. É um cara que, como o próprio CEO do Bahia, o próprio diretor do Bahia, quando apresentou o Rafael Ratão, ele falou, pode jogar nas três posições do ataque, tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, quanto no comando do ataque. É um cara que foi se desenvolvendo como um finalizador. As últimas temporadas do Rafael Ratão, como a gente pôde ver, são de muitos gols, então é um cara que te dá essa versatilidade, e é um cara que vai te entregar muita movimentação. E nem sempre movimentação é velocidade. Movimentação de estar em muitas zonas do ataque, movimentação de estar em algum momento na esquerda, em algum momento na direita, então é um tipo de jogador que se fala muito que tá acabando no futebol brasileiro, que se daria bem como segundo atacante. Sabe aquele cara que não é ponta e nem é centroavante? Pode ser, tanto ponta como centroavante, mas acho que ele se daria bem com liberdade, flutuando atrás do atacante, entrando na área pra finalizar. Um jogador mal comparando, acho que a gente tá falando de jogadores diferentes, mas se fosse escalado ali como uma espécie de Paulinho do Atlético Mineiro, de muita força física, capacidade de romper, de entrar na área, eu acho que ele acabaria se dando muito bem. Agora, a gente já viu alguns números, vamos ver outros números, algumas percepções, mapa de calor, o que a gente pode esperar. Se o Atlético fosse fazer esse investimento, se dependesse de mim, já estaria aqui com toda a tranquilidade do mundo. Como a gente pôde ver, igual a gente fez com o Nathan Silva, vamos trazer algumas informações básicas aqui do Rafael Ratal. 1,82m, então não é aquele ponta-franzino, é um cara que poderia, naturalmente, ter um físico de centro-avante, pé preferido, pé direito, mas tem alguma coisa de ambidestria, já é um jogador mais experiente, já é um jogador que, como eu falei pra vocês, rodou bastante, rodou em vários mercados, rodou em vários continentes, então tem uma experiência, não é aquele jogador que vai chegar no ápice, é um jogador que chega, como eu falei pra vocês, já tendo se destacado no futebol francês, então tem todo um know-how pra trazer pro futebol do Atlético, caso o Atlético fizesse um investimento. E a gente tem aqui, por exemplo, o mapa de calor dele no futebol brasileiro, o mapa de calor atuante, mas por um lado esquerdo ali, do ataque do Bahia como um ponta pelo lado esquerdo, é a posição que ele consegue chegar até o fundo, é a posição que ele consegue usar profundidade mesmo pra fazer uma jogada de linha de fundo e cruzar pra quem tá vindo pra trás. No Bahia teve poucas oportunidades, jogou 18 jogos, mas acabou começando, né, apenas 8 partidas, 45 minutos de média no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero ver o Rafael Ratão, não no Campeonato Brasileiro, eu quero ver o Rafael Ratão da Ligue 1, porque eu não tô indicando o Rafael Ratão do Bahia, eu tô indicando o Rafael Ratão do Toulouse. Olha como muda completamente, sabe? Olha como o mapa de calor, já vira um mapa de calor muito mais extenso, de um jogador que tem essa jogada de fundo, mas também um jogador que muitas vezes vem pra dentro trabalhar, ser esse jogador de muita movimentação, podendo atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. no Toulouse, jogou 30 partidas, começou 25, tem uma média de quase mais de 20 minutos do que tem no futebol brasileiro, né, 17 minutos a mais ele tem no futebol francês que tem no futebol brasileiro. Na Ligue 1, nesses 30 jogos que ele jogou, foram 5 gols, expected goals bem alto, né, nesse período, 5.20 por um ponta é interessante, 374 minutos pra marcar um gol, um chute por jogo, 1.4 chute, 0.4 chute por, caraca, me enrolei aqui, cara, 0.4 chute no gol por jogo, sabe? Então é um cara que tem agressividade, que vai tentar chutar o máximo possível, é um cara que também vai te oferecer muita assistência, 4 assistências nesse período, então 5 gols, 4 assistências em 30 jogos, basicamente uma participação em gol a cada 3 jogos, um cara que tem 40 toques na bola por jogo, bem participativo, além das 4 assistências, foram 11 grandes chances criadas, 1 passe-chave de média por jogo, tem ali uma boa capacidade de passe, de conexão também, algo por volta de 78% de aproveitamento de passe que tem o Rafael Ratão, então um cara com bastante capacidade de se conectar, um cara com bastante capacidade de levar perigo, levar perigo tanto finalizando, um cara que finaliza bastante, quanto criando jogadas, eu acho que essa versatilidade, essa imprevisibilidade, é muito necessária pra um ponto, como eu falei, um jogador mais experiente, um perfil diferente, por exemplo, do Aravena, um jogador que eu acho que chega mais caro, mas ao mesmo tempo desvalorizado pela essa reta final do Bahia no Campeonato Brasileiro, então um cara que, ele mesmo falou que queria fazer sucesso no futebol brasileiro, queria ser conhecido no futebol brasileiro, saiu muito cedo, passando por clubes realmente bem desconhecidos, então pro Rafael Ratão seria uma oportunidade muito legal vestir a camisa do Atlético, já que o Atlético seria esse, esse clube que botaria o Rafael Ratão em evidência, com um calendário muito melhor do que o Bahia vai ter na temporada que vem, com um calendário onde ele poderia jogar competição internacional, onde ele poderia pregar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, então acho que é aproveitar também jogadores que as SAFs não aproveitaram, as SAFs contratam muito, mas não necessariamente conseguem criar cenários favoráveis pra tantos, pra esses tantos jogadores que elas acabam contratando, acho que vale a aposta, se o Bahia pagou 1.2.5 milhões de euros, algo em torno de 13, 14 milhões, acho que dá pra gente conseguir uns 8 milhões ali, em 9 milhões, o Bahia vai querer recuperar o investimento que fez, o Grupo City vai querer recuperar o investimento que fez, e eu não perderia oportunidade não, perdemos o Tigrim, vamos atrás do Ratão, é bom o jogador, acho que seria um up ali pra nossa posição de ponta, principalmente nessa questão do gol, valeu pessoal, tamo junto, é nóis.